Gente, eu vou falar um negócio aqui seríssimo pra vocês. Eu sei que sou muito nova e eu vivi muito pouco daquilo que Deus tem pra mim, aquilo que Ele projetou pra mim, né? Mas eu não sou uma criança que pensa como criança, todos vocês que sabem aqui. Eu sou uma criança que tem a mentalidade de criança, né? Que tem as decisões de uma criança. E eu tenho responsabilidades que vão muito além da minha idade, entendeu? E eu sei que pras pessoas que gostam de mexer com o mundo espiritual, principalmente a gente leva muito na brincadeira, muito na esportiva, esse negócio de assistir filme de terror. Eu levei muito na esportiva durante um tempo da minha vida. Mas hoje em dia, mano, isso é louco. E assim, pra vocês que estão aí animados, Nossa, eu vou assistir. Pegar o visão. Se você quer mexer com o mundo espiritual e não tem uma cobertura espiritual, já vou te avisando, viu? Já vou te avisando. É aquele ditado, né? Quem procura, acha. Se você tá procurando sarra na praça e coçar, se prepara, meu irmão. Porque o negócio é macabro mesmo. E não tô falando nem em questão de medo. É que você tá mexendo numa área que praticamente ninguém conhece. É uma área desconhecida, né? Que mesmo assim a gente tá envolvida. A gente canta. A gente tá no... Não digo só no góspio, mas eu digo que tá envolvido na igreja. A gente tá envolvido, de certa forma, nessa área espiritual. Que a gente mexe com espíritos malignos, né? Que a gente tá ali pra expulsar e também pra ajudar as pessoas que têm um pouco de dificuldade com isso. Mas, galera, mano, procurem coberturas espirituais. Porque é muito necessário pra vida de um cliente. Se você não tem cobertura espiritual, mano, difícil a sua vida, viu? Porque... Tô falando isso pra vocês porque a cobertura espiritual não é necessária só pra assistir o filme de terror. cobertura espiritual é quando você tá passando por uma fase difícil. E você tem aquela pessoa que sempre ora por você, que sempre tá ali abençoando a sua vida. Isso é uma cobertura espiritual. É quando você tá passando por uma guerra incompreensível, mas é aquela pessoa que sempre tá orando por você e que tem uma conexão melhor com o mundo espiritual, aí tá ali te entendendo e intercedendo por você. Então, procurem ter essa pessoa. Ou então, seja essa pessoa na sua vida. Entendeu?